Taca fogo nesse face, que essa vibe ruxa já te deixou fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser Esse beat é responsa! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Aí ó, ele é o Luan no verso Sobressai Eu te conheço, sei de onde você veio, mas também sei pra onde tu vai Até porque fazer o que eu só lamento Cê tá com o botão da leste, cê usa o botão da batalha, mas sou eu que represento Até porque no verso você desencana Pode ser Luan, só chega aqui com o papinho de Luan Santana Até porque você é vesgo, no verso Serra Mela É Luan Santana, um olho na rima e o outro na panela Aê, fazer o quê? Olha só nesse improvisado, no verso Ser Conduz No seu brinco até tem uma cruz Quer ganhar de mim? Vai pedir ajuda pra Jesus Que a gente se esqueça E aí meu parceiro Bota ela! Ô Bota ela! Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Você falou que representa A rima é pura Eu tô com o botão Mas cê não tá lá na semana da cultura Cê não tá toda vez apresentando Mas é por isso na batalha que eu vou representando Eu peço ajuda pra Cruz aqui na aldeia É pra mim poder esquecer sua cara feia Feia pra caralho, filhote de capeta Eu vou mandando a rima e a rima na berreta Aê, eu mando freestyle que eu tô de terno Queimou o cabelo com fogo quando veio do inferno Por isso, que tal vermelho que eu mando Freestyle que eu faço a rima que eu nunca desando Aê, a rima que eu mando na vida O cabelo tá vermelho porque sujou com o corote da camisa Vamo lá, vamo lá, vamo lá Parulho parece imagem de Merak Lua Recomer seu filho Aê, já levanta a mão aí Quem levanta a mão vai acordar com o Bolsonaro embaixo da cama Aê, já levanta a mão aí Já levanta a mão aí Já levanta a mão aí É o King Libre, velho Tá maluco, velho Minha avó é talarica na careca Que dispara, mas reace quadrada não serve pra ser uma Marta Aê, a Marta tomou sopa de letrinha Eu vou explicando a rima Eu vou explicando a rima porque sempre dispara E aê, Merak Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Eu não tava na semana de cultura na moral Não tava na semana de cultura Tava no palco representando a Leste na virada cultural Mas aê, eu sou feia, você toma bolo Beleza não é nada pra quem nasceu com desenrolo Aê, fazer o quê? Olha só, chega até a ser hilário Eu sou feia, te garanto Fica em garante Diz até mesmo o contrário Eu pareço um capeta, é consequente Eu me chamo de capeta e venho sentado no meu tridente Aê, fazer o quê? No verso não é eterno Agora não é capeta porque eu te mando lá pro dito dos infernos Aê, fazer o quê? Esse é o teste Vai tomar um pé na bunda e vou tá chorando com a zona Leste Vencerou, vencerou, vencerou Vai que vai Quem comeu a celular Eita danara Quando fala de centavo, até a delira, né velho Eee, meu Deus do céu Vamos lá Vem Eu tô bom Vamos lá Vai, vai, vai É só o cílio mais pesado da tribo que incendia em seu batom Não tem É só o cílio mais pesado da tribo que incendia em seu batom Não tem Não tem Aê, mano Eu vou mandar na rima que eu não suspiro Eu vou até citar a referência do ali o Tick Little Mano, a rima cena acusa Fala se não parece do desenho aquela pata da impulsa Realmente no verso eu avanço Não é Tick Little, na minha frente tá um frango Aê, fazer o que não é capeta Você perdeu o juízo Não é capeta Eu sou Lilith Faço minha própria regra Pode ir me expulsado Para isso Aê, rima que improvisadinha E com o cabelo a galinha pintadinha Aê, rima que eu não posso Foi abandonada pelo galo carijó Eu sou galinha, é sem desespero Me desculpa, a galinha aqui é demais pro seu terreiro Aê, fazer o que? Não penso no gabalo Você tá no meu terreiro Aqui você não canta de galo Aê, eu não canto de gola A rima que nem toca É a galinha que só se interde com minhoca Aê, a rima que cê não discorda Não aguenta com o pai Não vou falar essas bocas Eu me interdo com minhoca Olha só nesse caminho Eu com minhoca E ele aqui Com o mini pintinho Aê, fazer o que? Não penso na moral Bateu de frente comigo Agora você tomou o pau Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não é o meio pintinho A rima que eu não disparo É o meio pintinho Depois que vira galo Depois que vira galo E maqui não desmerece Cê é feia, não reclama se cresce Realmente Olha só, seja mais criativo Seu talento é igual o que você assume Só no diminutivo Aê, fazer o que? No verso ele é imbecil Eu falei a brecha, o idiota assumiu Barulho pra batalha Vamos lá, barulho pra quem gostou das rimas de Luan Meraki Meraki Próxima fase Meraki 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 Obrigado.